Tenha apegação, moleque, por favor Meu peru é dela, mas seu velho pode ser também Solteiro, eu tô louco, não devo nada pra ninguém Fudendo com a solteira, fudendo a chota aqui Fudendo com a solteira, fudendo a chota aqui Fumendo toda solteira, fudendo a chota aqui Vem com a solteira, fudendo a chota aqui Fumendo toda solteira, fudendo a chota aqui Fumendo toda solteira, fudendo a chota aqui Vem com a solteira, fudendo a chota aqui Fumendo toda 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 solteira, fudendo a chota aqui Tchau, tchau.